Algo de interessante está acontecendo comigo Eu tô de braços abertos pro inimigo Alguma coisa me fazendo relaxar Que já está transparecendo pelo ar Há um sorriso brotando em meu rosto Que não me causa nem um pouco de desgosto Não, pelo contrário, eu quero zoar Sai, que é minha vez fumar Maria, anda Com a cabeça ativa Fez por um do gol de um manga rosa E a visa consecutiva O visa Ainda mais interessante está acontecendo Virou pedra de gelo, água que tava fervendo Meu olho tá pequeno, mas a mente tá grande A cada trago que eu dou, ainda mais ela se expande Há provas vivas de que aumenta a criatividade Mas, ironicamente, a mídia esconde a verdade Acalma minha alma e fortalece minha libido E aí me insistem em dizer que é proibir Maria, anda Com a cabeça ativa Com a cabeça ativa Com a cabeça ativa Fez por um do gol de um manga rosa E aí Fiz a consecutiva O piso Com a cabeça ativa 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 O que é isso?